Música 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 Então minhas divas, os produtinhos que eu uso pra fazer a minha limpeza de pele é da marca Cores e eu recebi eles através da Alice Salazar, que ela me mandou, na verdade foi um vídeo pro canal da F Hits, então a F Hits me mandou esses produtinhos de limpeza de pele da marca Cores, eu usei, testei e depois eu até fiz um vídeo dando meu depoimento sobre os produtos, o vídeo tá lá no canal da F Hits e foi um vídeo que a Alice Salazar, Mariana Saad e a Bruna Unzueta fizeram, vou até deixar aqui pra vocês o vídeo com o link pra quem quiser conferir a minha participação lá no vídeo delas, foi muito legal, eu fiquei muito grata por essa parceria e também por receber esses produtos maravilhosos que resolveram e me ajudaram muito a minha vida, porque a minha pele agora tá assim, maravilhosa né? Bom, e os produtinhos são esse aqui, a marca é a marca Cores e a linha que eu recebi é a de rosa mosqueta, então é esse vermelhinho, eu recebi um gel de limpeza facial, esfoliante e iluminador, recebi um serum clareador, aí eu recebi também esse creme hidratante e iluminador que é pra usar durante o dia e também esse daqui que é pra noite, ele é um creme facial de tratamento cosmético noturno e iluminador. Então assim, eu vou usando eles, mostrando pra vocês como eu uso e vou falando um pouquinho mais deles pra vocês, tá? Normalmente eu faço isso no meu banheiro, principalmente pro gel de limpeza que precisa de água, mas aí eu já arrumei um burrifadorzinho aqui pra poder ir mostrando aqui pra vocês, ok? Bom, antes de começar qualquer coisa, eu sempre mesmo tendo com a pele limpa ou eu estando maquiada, eu retiro a maquiagem ou retiro alguma sujeirinha antes de começar a limpeza com a minha água micelar da L'Oreal, porque ela é maravilhosa, eu amo e eu sou super viciada nela. Então eu pego um disco daqueles de agudão, coloco a minha água micelar aqui e passo pelo rosto todo, ó, e sempre sai uma sujeirinha, é incrível. E essa água micelar, ela é maravilhosa, essa água micelar, ela tem cinco benefícios, ela limpa, demaquila, purifica, suaviza e reequilibra. Então assim, é maravilhosa, eu super recomendo esse gel, é o meu segundo vidrinho e eu nunca vou ficar sem essa água micelar, porque ela salva a sua vida. Ok, então agora vamos começar a limpeza. Vou começar usando o gel de limpeza facial, tá? Então eu vou burrifar a água aqui no meu rostinho, eu já tô com a minha toalhinha aqui também, pra mostrar pra vocês, tá? Deixa eu pôr o cabelo pra trás. Então eu vou burrifar, deixar o meu rosto bem úmido e aí vou pegar aqui, ó, uma gotinha. Gente, esse esfoliante, ele é maravilhoso, ele tem granulos de cereja. Então assim, ele é um... ele tem... a gente sente aquelas pedrinhas assim no rosto, que é super legal, porque ajuda na circulação sanguínea do rosto. Então eu terminei de esfoliar bem, eu vou burrifar a aguinha de novo, porque já ficou sequinho o rosto. E aí eu vou tirar o excesso aqui com esse agudãozinho, tá? Porque o correto é você fazer isso, né, em água... como é que eu vou dizer? Em água, com bastante água pra tirar bem, né? Deixa eu molhar mais um pouquinho. E agora eu vou tirar o excesso com a toalhinha, porque vai ajudar mais, né? Você tem que tirar todo o excesso de produto, tá, gente? Não pode deixar nada. Agora eu vou vir com o Serum Clareador e Suavizador de Linhas Finas. Ele é muito bom, gente. Ele contém muita vitamina C. E aí, ó, ele é um serum normal, eu aplico ele aqui na região dos olhos. Ó, sempre em movimento assim pra cima. E ele é só... ele... você pode aplicar ele na região dos olhos ou por todo o rosto. Eu aplico uma camadinha bem fina pelo rosto todo, tá? É super importante vocês saberem também que vocês podem esfoliar e também hidratar aqui o pescoço, tá? Eu... às vezes eu faço. Eu confesso que eu não faço sempre. Eu já faço... cuido mais do rosto mesmo. Mas às vezes eu pego e vou lá e esfolio e cuido do... do pescoço também. Antes de aplicar ele todinho, eu sempre deixo... eu aplico o produto, deixo ele dar uma agida, ele dá uma secadinha pra ele sugar ele um pouquinho. E depois eu venho com o outro. Então, assim, eu tenho um pra noite e um pro dia. Agora eu passo. Se for a noite, eu uso o da noite. Se for o do dia, como agora é dia, eu vou usar o do dia. Então eu vou usar o creme hidratante iluminador. Então ele é um creme maravilhosinho, esse daqui, porque ele dura 24 horas a hidratação dele. Então ele eu faço o seguinte. Eu aplico, aplico, aplico... E depois que eu espalho. Então, ó, eu vou espalhando ele do queixo. Aqui do maxilar também. Movimento assim, ó. Porque pra não fazer assim, criar papadinha, então você faz assim. E agora eu vou puxando pra cima, ó, o nariz. E sempre, sempre levando pra cima. Na região dos olhos, eu passo os dedinhos assim, ó, porque tão úmido, então eu passo. E agora a testa. Dá uma misturadinha no dedo e vou fazendo também pra cima. E depois eu venho com o quê? Protetor solar. Antes de fazer maquiagem ou qualquer coisa. O protetor solar que eu uso é esse aqui que eu ganhei da farmácia Viva Farma de Jaguaruna, tá? Eu vou deixar o contato delas aí pra vocês. Ele é... Como que diz? Ele é um produto manipulado, né? Então, uma farmácia de manipulação. Ele é um protetor solar FPS 45. E ele tem uma corzinha, bege claro. Pra dar uma corzinha assim na pele. Não é grande coisa. É bem pouquinho suave mesmo. Ó. Mas já dá uma diferença. E às vezes eu saio no dia a dia assim. Passo ele e pronto. Porque daí ele já dá um tonzinho. Então, ó. Vou aplicar umas gotinhas na pele. Nariz. E testa. E aí com os dedinhos eu faço o mesmo movimento. E aí você já vai estar com a sua pele limpinha e bem cuidada pra você passar o seu dia a dia. Pra depois começar a fazer uma maquiagem. E ela está super bem cuidada e saudável. Porque não adianta a gente gostar de maquiagem. Se maquiar. Encher a cara de coisa. E não cuidar. Porque daí dá acne, dá cravo. Enfim. Mancha. Principalmente protetor solar por causa de mancha. Então, minhas divas. Ó. É isso. A pele está prontinha. Né? De cuidado. Tá super hidratadinha. Super cuidada. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos assim de cuidados. Vocês podem comentar aí abaixo. Que eu trago pra vocês. Como eu cuido do meu cabelo. Enfim. Há muito tempo vocês me pediam esse tipo de vídeo. De cuidados com a pele. Então, agora eu trouxe. Porque realmente são esses produtos que agora eu estou usando. E estou amando. Então, é isso. Se vocês gostaram. Não deixe de clicar no gostei. Se você não é inscrito. Se inscreva aqui no canal. Pra acompanhar todos os meus vídeos. Vou deixar as minhas redes sociais aqui. Como Snapchat, Instagram e página no Facebook. Então, é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.